Até o caçom tá tocando Deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu Meu amor, eu tô até o mar, deixa eu te dar Deixa eu te dar, deixa eu te dar, deixa eu te sofrer Deixa eu te dar, deixa eu te dar, deixa eu te dar Deixa eu te dar, deixa eu te dar Deixa eu te dar, deixa eu te dar, deixa eu te dar Deixa eu te dar, deixa eu te dar, deixa eu te dar Deixa eu te dar, deixa eu te dar Vai dar uma missão, grava-se É uma missão, grava-se É uma missão, grava-se Fica a sua dedicada Solta o braço, valeu Vai dar dele, não Vai dar dele, não Agora eu cheguei, são vocês Quero ver, galera, e aí? Vamos sair Vamos sair Obrigada, é ele Vamos sair Vamos sair Vamos lá, vamos ver Coração Agora é com o coração Vamos lá, vamos Chega Tá vendo? Sentimento para Faz a brava, hein? Faz, faz, faz Faz, faz, faz Empresar de prazer Faço tudo pra esquecer Chega Sentimento para Faz, faz, faz Faz, faz, faz Vou buscar a minha fé Em verdade pra viver Faço tudo pra esquecer Eu quero voar bem mais alto Que o ponto Que o ponto Eu quero voar bem mais alto Que o ponto Agora é o seguinte Isso aqui é nova Ninguém conhece